Olá, eu sou Orlando Santos e diariamente estaremos no programa Sempre Cidadania. E aí temos visto uma nova geração chegando agora no mercado de trabalho que muitas das vezes não beberam dessa fonte, não beberam dessa trincheira da luta lá dos anos 80, dos anos 90. E nós temos essa missão, enquanto os formadores de opinião, enquanto militante sindical, de ensinar para essas pessoas o valor da luta, mostrar para elas o valor da luta.